Vamos quebrar tudo, o show não pode parar Uma chuva de alegria vai cair nesse lugar Demorou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir Vamos quebrar tudo, o show não pode parar Uma chuva de alegria vai cair nesse lugar Demorou demais pra chegar até aqui Quero ver essa galera agitar e sacudir E o show, e o show, e o show não vai cair